Fala, galera! Beleza? O que eu tô falando no Factor? Isso aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui, novamente, jogando Minecraft UFC Medieval. Medieval não, mano. Mágico. Fiquei tanto tempo jogando Medieval que até buguei. Mas estamos aqui, mais um episódio, terceiro episódio de hoje. E a ideia de hoje é o seguinte. Eu vou usar alguns modzinhos. Na verdade, eu vou começar com um mod chamado Idolon, que é um mod que eu nunca usei aqui no canal, mas eu vou trabalhar com ele aqui. Vai ser mais ruchado, mas provavelmente não. Com certeza eu vou usar ele no NoFactor também. Mas antes dele, eu vou trabalhar com outro modzinho aqui, que é um mod chamado Cade de Mob. Que esse cara aqui vai me ajudar bastante em relação a itens de mob, digamos assim. Eu tenho alguns mobs muito bons aqui, duas traps aqui, sensacionais. Que eu achei aqui um spawn de Wither Skeleton e um spawn de Enderman. Porém, pra botar esses caras pra funcionar devidamente, da maneira correta, eu vou precisar ir pro The End. Pelo seguinte, o de Enderman precisa de Endstone ou Chorus Fruit pra funcionar. Esse cara aqui, o de Wither Skeleton, ele até funciona com o item do Nether. É tranquilo. Porém, pra ele dropar as cabeças, que é o principal interesse, eu preciso dar esse upgrade aqui. Que é o Lightning Cage de upgrade. E eu preciso de Shulker Shell. Ou seja, eu tenho que ir lá pro The End. O resto eu tenho... Eu não tenho isso aqui também, né? Isso aqui eu não tenho. Eu teria que ir pro The End pra pegar esses dois itens aqui. Aí, por causa que isso aqui simula ir hit de player dentro da cage de mobs. Mas o cage de mobs é mais ou menos o esquema do... Sabe o Bonsai Trees? Só que pra mob é mais ou menos a mesma coisa. É bem facinho de fazer. Então, pra fazer um cage de mobs, a gente tem que pegar aqui alguns blocos de ferro. Eu devo fazer duas já. Eu tenho o cage aqui. Deixa eu fazer Chain também. Então, não é essa Chain que eu quero, né, mano? Eu quero fazer a Chain e a outra Chain, mano. Do Minecraft, velho. Esse aqui é do... Coisa. Será que funciona? Ah, Chain. Ah, não funciona. Deixa eu ver aqui como que eu posso fazer isso. Talvez eu tenha que fazer já na Crashing Table. Vou fazer uma Crashing Table por aqui. Beleza, aqui eu consigo trocar. Então, show. Fiz as duas aqui. Belezinha. A gente faz aqui dois desses. Porém, eu vou dar upgrade neles pra D-Hopper. Porque eu não sou bobo nem nada. O D-Hopper facilita bem a vida justamente porque ele já faz automático o rolê. Então, a gente pega isso aqui. Pá. Pá. Como isso funciona? Ele é bem simples, na verdade. Eu vou precisar fazer também uma seringa. Eu vou fazer a seringa diamante já. Fazer direto a diamante. Porque a diamante serve pra tudo, sabe? Ahn, essa aqui só serve pra mob porcaria. Vou fazer de diamante, já que eu aproveito que eu obtenho base de a Ande. Eu minerei do episódio, do último episódio pra cá. Então, facilita bem a vida. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho Glass. Aí tem que ter vidro azul. Tem que ser vidro azul. Ótimo. Ótimo. Light Blue Glass. Eu tenho que lembrar como é que faz tintura azul clara. Beleza. Tem o lápis. Tem o lápis. Tem o Bonimil. Ok. A gente faz a tintura azul clara. Aí eu vou ter que fazer mais vidro, provavelmente. Vou pegar oito aqui. Vou botar pra cozinhar. E agora que a gente tem oito vidros... Tcharam. Temos os vidros azuis aqui. A gente consegue fazer isso. Pronto. Isso aqui é pra gente pegar o DNA dos mobs. Ela não quebra, então funciona. E ela é melhor porque, tipo assim, essa aqui pega dos mobs mais fracos, que é o que eu vou usar hoje. Mas essa aqui já pega de Wither Skeleton e de Enderman. Como eu vou fazer isso mais pra frente? Eu já deixo essa pronta. E agora, o que eu preciso? Basicamente, eu vou colocar esses caras em cima de baú. Então eu pego o chest aqui. Eu vou pegar e colocar isso aqui, provavelmente. Deixa eu colocar um aqui e o outro aqui. O que a gente vai colocar dentro desses negócios aqui, inicialmente? Eu vou colocar um de vaca, por causa que ajuda. Eu vou precisar de couro, vai formar carne pra mim e tudo mais. E talvez o outro eu vou fazer de galinha, pra pegar pena e tal. O lance é, pra eu colocar isso pra funcionar, eu posso usar Ray Bale. Mas, pra deixar mais acelerado esse rolê, eu tenho que usar grama. E pra conseguir grama, eu preciso de Silk Touch. Eu não tenho Silk Touch ainda. Porém, um cara, um possível aliado aqui da série, que eu já enfrentei ele na última temporada, que foi o Apu. Ele tem Silk Touch. Então eu vou lá negociar com ele duas gramas. Vamos ver que ele vai meter a faca em mim pra eu conseguir isso. E a gente vai fazer esse spawner melhor. Só pra vocês entenderem, eu tenho aqui algumas... Eu tenho um porco, uma galinha, uma vaca e uma galinha trapada aqui nos meus cristais. Eu vou usar esses caras pra pegar o DNA. Não mata o bicho, então é mais fácil ainda. Mas deixa eu ir lá negociar com o Apu, inicialmente. Pronto, pessoal. Tamo aqui no Apu. E aí, Apuzinho? E aí, Anofaxo? Bom, mano? Bom, você é. Cara, ó, me falaram que você precisa de umas mercadorias aí diferenciadas. Então, mano. Precisamos negociar umas coisas aí. Eu vi que você tem umas coisas que me interessam. Tá. E aí, o que você quer? Manda, então. Vamos lá, vamos lá. Primeiro de tudo que eu vim aqui, inicial. Eu preciso de grama. Quanto de... Peraí, dois blocos de grama. Por que que precisa ser a minha grama e não pode ser a sua grama? Não, pode ser qualquer grama. É que eu não tenho o signo touch. Eu sei que você tem. Ah, beleza, beleza. Eu tô negociando. Eu preciso de duas só. Ah, duas? Ah, então pega aí. Tá na mão. O que que você precisa? O que que você precisa de troca? Mano, pera aqui. Tipo assim, por hora, Nono, o que eu mais precisaria, na real, é uma Black Rune, velho. Mas eu tô ligado que tá difícil de conseguir. Putz, é. Por hora fica assim, fica como um favor pendente, pode ser? Beleza. Ai, eu não dei deixar o favor pendente, mas tá valendo. Ó, outra coisa. Você falou, você deixou olhar seus baús ali e eu vi uns coisas interessantes. Umas coisas que eu preciso... Ó, o Bapu já foi pro The End. Ele achou um monte de coisa boa. E tem dois, na verdade, três itens específicos que tem ali que me interessam. O primeiro de tudo é uma End Rod, que eu sei que você tem aí. Tá. O segundo é uma Shulker Shell, que eu vi que você tem também. Tá. Isso aí eu vou tentar negociar, tipo assim, eu vou te fazer uma promessa, digamos assim. Eu quero fazer isso, eu vou usar pra fazer uma Trap de Wither Skeleton. Eu tenho uma Mob Trap já, uma Mob Spawner de Wither Skeleton. Só que eu vou fazer do Cage de Mobs. Ah, boa, mano. E eu preciso desses itens pra cavitar o negócio pra dropar a cabeça. Aí o que acontece? A gente pode negociar, você me dá os itens, eu te dou as cabeças depois. Ah, pode ser, velho, claro, pô. A gente divide, tem que ver se vai ser bom, né, mano. Mas eu arrumo as cabeças. Só aqui? É só dois, isso. Ah, não, GG, velho. Pode ser, então. Negociado, velho. Aí, a gente vai arrumar as cabeças. Não, mas você falou que tem mais um ainda, qual que é o outro? Ah, o outro eu preciso de uma Endstone, velho. Ou uma Chorus Fruit. Isso é mais simples ainda. Ah, Endstone? Aí eu vou fazer o de Enderman também. Ah, boa, boa. Aí se você quiser pegar, quando você precisa de Enderman, apesar que você já foi pro The End, né? Então, ó, eu ia falar pra tu, mano. Endstone eu não tenho, velho. Mas eu tenho uma Wheystone lá no The End que eu posso deixar ela global pra te ir lá pegar. O que tu acha? Aí ajuda muito, velho. Aí, eu quero, cara. Se puder. Ó, mas você tem que fazer uma promessa só. Você não vai lutear Stronghold que tá lá. Não, não, não. Eu não vou lutear. Vou ficar tranquilo. Beleza. Calma aí, então. O problema é como que eu vou voltar. Você já matou o Ender Dragon, né? Já, já. Ah, então beleza. O Dragon foi de base. Nossa, aí, ó. Isso que é bom, mano. Isso que é bom ter um aliado. Tá sofrido. Não, o pior é que é, mano. O The End, velho. Precisava liberar logo. Tá aí, ó. Nossa. Deixa eu ir, então. Pode ver. Tá na Wheystone e tá como global, mano. Pode quebrar, se quiser, já. Eu vou quebrar aqui, porque, né? Nunca se sabe. Quebra aí, põe de volta, já arma ela de novo. Aí, ó. Show de bola. Pode acertar, não. Beleza. Show de bola. Aí você pode pegar o quanto você precisar, mano. Não, pode ficar tranquilo que o Coisa não vou pegar. Vou pegar o Aston. Eu vou pegar o Choros Fruit, cara. Eu vou lá catar o Choros Fruit direto, eu acho. Boa, 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 boa. Mas deixa eu voltar pra casa, guardar esses itens que eu não quero perder, né? Mas... Então é isso, mano. Eu vou... Quando eu tiver as cabeças de Wither, eu vou arrumar umas pra você. Não, pode ficar tranquilo, então, que o favor da grama vai ser bem... Bem equilibrado, tá? Vou te pedir uma coisa bem equilibrada. Tô até vendo já. Que grama é fácil, hein, mano? Difícil ser o que tanto. Ai, ai. Mas, valeu, Apu. Se quiser de alguma coisa, tamo aí, mano. Beleza, valeu, véi. Valeu. Então é isso, galera. Negociamos com o Apu aqui. Eu já vi que vai sair caro essas terras. Eu senti. Não sei vocês, eu senti. O resto, ele me deu de boa, até. As coordenadas e tal, ele me deu, tipo... Ele impressou o negócio, vai usar depois. Então, a parceria e tal. Tenho certeza que essas terrinhas aqui vão sair caro. Mas não tem problema. Vamos botar pra funcionar? Porque agora já mudou um pouco os planos. Eu só ia fazer essas duas, mas eu vou fazer mais duas. Porque eu vou botar pra funcionar realmente a de Enderman e a de Wither. O quanto antes. E com aqueles itens que ele me deu, eu vou conseguir fazer esse upgrade aqui. Que é o upgrade de Lightning Cage. E o que que isso é importante? Isso aqui, quando eu vou tá num upgrade na Cage Mobs. Ele meio que dropa os itens. Quando um player mata, dropa. Inclusive, a cabeça de Wither é assim. É raro. É. Espero que funcione bem. Se não funcionar tão bem, eu ainda tenho a Mob Trap de Wither. Que vai funcionar de alguma forma. Mas vamos que vamos. Deixa eu pegar aqui e colocar essas graminhas aqui. O que? O que? Pra pegar os mobs. Isso aqui tem uma galinha. Galinha? Galinha? Não, porco. Porco eu não vou usar agora. Temos aqui a vaca. Então a gente pega a vaca aqui. Dá um tapinha na vaca. Isso aqui. Ela não vai morrer. Mas tá aqui. A gente pegou o DNA da vaca. E a gente coloca aqui o DNA da vaca. E ela vai começar a crescer ali dentro. Tá aparecendo ali em cima no... Coisa? A porcentagem. E conforme ela vai, ela vai crescendo. Aproveitar e pegar ela de volta, né? Tem que cavar aqui. E eu vou fazer a mesma coisa com a galinha. Então a gente põe a galinha aqui. E... Vem. Ah, galinha. Você não entrou aí, galinha? Você não entrou aí, galinha? Eu vou ter que pegar ali o negócio. Mas a gente vai colocar a galinha aqui pra funcionar. Além disso, pessoal. Eu vou fazer um upgrade aqui pra cada um desses. De fogueira. O que que isso vai fazer? Basicamente, ele vai cozinhar já os itens que saírem desses bichos. Como eles vão dropar comida. Isso aqui é uma farm de comida infinita. E agora eu vou atrás lá no The End pra conseguir as coisas. Ah, galinha. Não entra aí, galinha. Na moral, galinha. Por favor, né? E agora antes de ir pro The End, pessoal. Eu tava vendo pra fazer o upgrade aqui de cooking. Mas eu preciso de Blackstone. E Blackstone é algo que eu consigo no Nether, entendeu? Então eu vou lá pro Nether pegar. Porém, eu tenho essa Glide de Blackstone. E a Glide de Blackstone é o melhor pra gente conseguir fazer o Mob Trap de Wither, entendeu? Ou seja, então eu vou atrás de um bastião pra gente conseguir isso e isso. Aí vai facilitar a minha vida já. Mesmo porque aqui eu não preciso. Pra cá eu não vou usar por causa que... Isso aqui é só pra quando você vai matar Creeper, que é tipo disco. Então eu não vou precisar disso. Eu preciso realmente desse aqui. Esse aqui eu tenho tudo já, por causa dos itens que eu troquei com a... Bora pro Nether. Ó, pessoal. Blackstone é muito fácil. Tá do lado do meu portal, tá vendo? O spawn é muito fácil no Nether, nesse biome aqui, que eu nunca lembro o nome. Mas tem um monte aqui. Eu vou aproveitar e pegar um pouquinho, mas eu ainda tenho que achar um bastião. Então a gente vai atrás do bastião pra isso. Pelo que eu aprendi no medieval, que eu explorei tipo 30 mil blocos no Nether, não é tão difícil achar bastião. É só questão de sorte, entendeu? Pronto, pessoal. Achamos aqui o Sebastião. Quer dizer, Sebastião. Não, Tião. Não. É basilisco. Não. É bastião. Isso. Tá aqui. Tá. Vamos ver se a gente acha Gritter Stone dentro dele. Gigante esse cara aqui, né? Saudade, né? Da armadura de Ushimerit, que eu podia escalar as coisas. Agora não dá. Não dá. É triste. Sai daqui, bicho chato. É triste. Tristinho. Tá, mas vamos tentar entrar pelo lado certo. Eu sei que é por aqui, né? O lado da Blackstone mesmo que a gente consegue. Show. Aproveitar que aconteceu. Resistência ao fogo. Ah, mano. Fazer quebrar tudo isso. Ah, beleza. Ótimo. Aí, aí eu gostei. Bora subir no bastião. Ó, já tá ali, já. Tá na mão. Olha que fácil. Tá na mão, mano. Tá na mão. Nem precisei subir no bichinho aqui. Mas, já que estamos aqui, né? Por que não, né? Por que não? Por que não ir? Eu vou, né? Vou lutear. Ah, sou bobo agora. Bora, né? Vai que tem coisa boa. Vou ter que matar uns Brute. Mas bora. Bora que eu tô brabo, mano. Aqui é a ponte. Aqui mostra o outro lado. Vamos lá. Deixa eu matar os Brute aqui. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai. Caraca, é muito. Eu esqueci que eu tô fraco aqui, mano. Eu esqueci que eu tô fraco aqui, mano. Esqueci, velho. Mal acostumado, né? Fica entrando com as armaduras tudo roubada. Aí vem aqui, não tem nada. E quer pagar de louco, né? Entrando no bastião, assim como se não houvesse amanhã, né? Qual morreu? Tá bom, tá bom. Vamos na manha. Porque eu sei que eu consigo lidar com esses caras aqui. Mas tem que ser na manha. Senão, eu vou tomar na cabeça. Deixa eu ver se tem alguma coisa de bom. Ó, antes de debris já vale a pena. Eu posso pôr um pedaço de armadura também, de coisa, se eu quiser. Um monte de glitter em Blackwood. Crying Obsidian. Não sei se eu vou usar isso pra alguma coisa. Bloco de ouro sempre bom. Magma Cream sempre bom. Isso aqui é ossinho pra nós. Tá, eu vou do outro lado ali que eu sei que tem mais coisa. Eu vou tentar dar a volta por fora aqui mesmo, velho. Que é mais rápido no rolê. Aqui. Aí, ó. Tá vendo? Mais rápido. Ah, mais nascente de debris. Cadê a... Cadê, cadê, mano? Cadê? Cadê as coisas boas? Tem, né? Não tem. Tem só speed aqui. Sai, sai daqui. Sai, sai. Sai. Maldito. Sai daqui. Ninguém te amou aqui. Tá, não tem nada de... Será que não tem relíquia? Não, deve ter relíquia, cara. Sai você também. Vai embora, vai embora. Não, deve ter. Deve ter relíquia sim, cara. Não é possível. Ih, esse é boss. Sabe como é que a gente lida com você? Assim, ó. Falou. Uh! Vou pegar o ouro, né? Desperdiçar o ouro. Não vou desperdiçar nada. Ai, quase que não ia lá, vai. Desperdiçar nada não. Vamos na manha. Que eu tenho certeza que eu chego lá embaixo. É morro alto, velho. Isso, vai. Vai com tudo, Lofax. Vai, vai. Vai morrer. Vai morrer, certeza. Tá, joga na lava. 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 Isso, joga na lava. Tá tudo certo. Cadê o baú daqui? Tá, temos aqui por meio de diamante. Uh! Eu sabia que ia valer a pena. Eu sabia. Só por causa disso, já valeu a pena, já. Relíquiazinha braba. Mano. Bom, bom. Não é a melhor de todas. Mas tá bom. Vou pegar esse ouro aqui e vou meter o pé. Voltar pra casa. Eu só queria, sinceramente, que desse pra usar o mirror. Mas não dá. Eu vou ter que voltar na raça mesmo. Nada é perfeito nessa vida, né, mano? Muito bom, pessoal. Então, eu aproveitei aqui que eu fiz acordo com o Apu. Ele me deu as coordenadas de end. Estamos aqui no de end. O que eu vou fazer com isso? Eu vou aproveitar, pegar um pouco de endstone. Que é sempre bom. E eu vou dar um pulo lá naquela... Ó, já tá lá o negócio, o portalzinho. Lá nas ilhas, pelo seguinte, a gente vai usar Choros Fruit. Aí eu vou usar Choros Fruit pra fazer o spawn de end. Mas é bem tranquilo. Prato. Agora sim. É isso que a gente precisa. É Choros Fruit? Eu acho que é Choros Fruit. Vou pegar mais algumas aqui. Pegar um pouco mais de endstone e vou voltar pra casa. Pronto. Missão cumprida. Temos aqui o endstone ou o Choros Fruit. Temos também Glided Blackstone. Vamos procurar... É Gilded Blackstone. É Gilded Blackstone. Tá, não tem problema. Já deixei os spawners prontos aqui também. Vamos colocar um desse. E um D... 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 Legal, não funciona. Deixa eu ver o que rolou. É Choros Flower? Que ótimo. É Choros Flower? Não é Choros Fruit. Vou ter que voltar lá, né? Ou eu posso plantar uma Choros Fruit aqui e esperar nascer uma Choros Flower, né? Como que eu pego Choros Flower? Ah, mano. Eu consigo uma Choros Flower jogando um negócio com ultimate catalyst. Mas é fácil, né? Eu não vou voltar no end de nada. Vou fazer uma pop de Choros Fruit. Que é simplesmente jogar um desse cara aqui pra cozinhar. E vamos fazer um ultimate catalyst do Botânia. Esse cara. Tá, não é difícil. É tranquilo de fazer. Contando que eu já tenho mana. É uma boa. Primeiro a gente joga isso aqui. Aqui, belezinha. A gente tem a mana pool. E a gente faz aqui o ultimate catalyst. Bonitinho. Pegamos aqui a pop de Choros Fruit. E a gente modifica ali a minha mana pool. Só pôr isso aqui embaixo assim, ó. Bom, que a gente já deixa o meu mana pool pronta com isso. Porque isso aqui é muito bom. Ajuda pra caraca em algumas coisas. Então é só um pouquinho. Temos aqui a Choros Flower. A gente coloca a Choros Flower aqui. Tuk. Beleza. Então agora o que a gente precisa é fazer um negócio do upgrade aqui. Não só um. A gente vai ter que fazer vários, né, mano? Caged mobs. A gente faz dois desse cara aqui. Deixa eu pegar os blocos de quartos aqui, ó. Um, dois. A gente faz esse cara aqui também. Mais um bloco de quartos. Bom, tá. Esses dois aqui, eles vão naquelas primeiras traps que a gente fez. Aqui. E aqui. E esse outro aqui vai na trap de Wither. Belezinha. O que eu preciso agora? Eu preciso de pegar o meu negócio de diamante aqui. E eu preciso liberar essas mob traps aqui. Então vou pegar aqui, ó. Levar pra um lugar mais tranquilo. Onde eu posso pegar o coisa do mob tranquilamente. Coloca ele aqui. Vamos dar uma... Apagar um pouco da luz aí, ó. Pra nascer pelo menos um. Beleza. A gente já acende de novo. Já veio o brabo menino aqui. A gente pega esse cara. Ok. Peguei aqui o Wither Skeleton. Aí eu faço a mesma coisa com o de Enderman. Coloco o de Wither aqui. Ah, belezinha. Não é muito rápido, mas é automático. Isso que é o segredo. A gente faz a mesma coisa com o Enderman. Coloca aqui de novo. A vantagem do Enderman é que ele é passivo, né? Até eu bater nele, né? Beleza. E a gente pega de volta isso aqui. O bom, a vantagem, que com aquilo lá, a gente não vai precisar mais de comida, né? Com as traps. Levar isso aqui pra casa. E pronto. A gente coloca aqui. Temos de Enderman. Temos aqui também de Wither Skeleton. Que já dropou Wither Bone. Ah, Wither Heave. Wither Heave. Olha que beleza. Que beleza. Ah, delícia. Agora sim a gente pode começar a mexer com o Idolon. Beleza, pessoal. Ofó. Deu uma parada pra jantar aqui. Deixei online. Olha o que aconteceu já, mano. Temos aqui três Wither Skeleton Skull. Ou seja, eu já posso pagar o apu. Pelo menos parte, né? Porque eu falei pra ele que ele ia poder usar aqui dentro do possível, né? As três pimentas eu vou dar pra ele. E o que acontece? Aquelas duas terrinhas aqui. A gente tava conversando agora. Ele tá querendo fazer o Gluton Charm. Que é algo que eu tô querendo fazer também. Inclusive, eu vou fazer já. E eu falei pra ele, mano. Eu tenho os cookies. Vamos trocar os cookies, quatro cookies, pelas duas terrinhas lá. Que é um negócio que é justo pra todo mundo, né? Então, eu vou levar os cookies pra ele e já vou pagar minha dívida. Eu nem imaginei que ia pagar tão rápido essa dívida aqui, velho. Caraca, mano. Que isso, velho? Você viu? Vai tá onda, ó. O mais da hora é o olhinho. Combinou. Isso que é pior. Vim pra o da hora. Aí, ó. Pô. Vim pagar minha dívida, ó. Isso aqui que a gente combinou. E isso aqui, ó. Mais rápido do que eu imaginava. Nossa, velho. Sim, mano. Mas tá lá. Quando eu precisar, me aviso. Que não é só isso aí. Beleza, velho. Mas isso aqui vai dar uma mão na roda, né? Você não tá ligado, velho. Aí é bom. Olha, cara. Agora que eu vi. Isso aqui é com... Ah, por isso que deu suctante. Agora entendi. Eu achei que era bloco de diamante. Tem de creeper e de bruxa aqui, ó, mano. Inclusive, de bruxa. Resultado de bruxa. Os dois barulhos. Caraca, mano. Que roubado, velho. Mano, esse de bruxa é muito roubado, velho. Muito forte. Nossa, mano. Que roubado. Tipo, de creeper ela é ento, né? Mas esse aqui é surreal. Eu acho que é porque a bruxa também tem mais drop. E aí o negócio é bom mesmo. Não, mas é bom que eu dropa glowstone, açúcar e gunpowder, né? Você nem precisa do de creeper, na verdade, agora. É, então. É verdade. É que o creeper eu quero fazer uma parada diferente. Ah, tem que catar Lies in Glend. Eu vou ter que fazer o de creeper também depois, cara. É, mano. Esse item vai ser bom, velho. O problema é eu conseguir pegar os negócios, mano. Eu vou dar um jeito de pegar o diamante. Sem silk touch. Mas mais pra frente. Como você vai dar um jeito de pegar o diamante? Ah, magia de silk touch, né, mano? Ah, os caras já vai nas mágicas. Pegar na vibe é mágica, né, mano? Ah, não. Tá certo, pô. Mas, Apuzinho, valeu, mano. Deixa eu voltar lá. Valeu, mano. Tamo junto, velho. Abraço. Muito bom, pessoal. Agora que a gente já tem os cage de mobs funcionando, isso aqui vai me dar um adianto. Já formou mais duas cabeças. Cara, tinha formado mais uma cabeça que eu também entreguei lá pro Apu, que ele tava precisando fazer um negócio. A gente fez mais umas trocas. E vocês vão ver mais pra frente. E dropou mais duas cabeças já. Ah, ou seja, é muito bom isso aqui, velho. É muito bom mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar com o Eidolon. Eidolon. Eidolon, é... É, primeira coisa que a gente tem que fazer. Esse aqui é um mod novo pra mim. Então vai ser mais enroscadinho o vídeo aí. Pra vocês achando que a Hanofax sabe tudo. Não, eu não sei tudo. Eu aprendo um monte de coisa, mas eu tenho um monte de coisa que eu não conheço, entendeu? O que que eu quero do Eidolon? Tem algumas coisas interessantes aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa... Eu queria ver se eu fazia esse caldeirão. É uma boa, mas antes de qualquer coisa, eu vou fazer o livro. Então, eu vou fazer o livro. Aqui ele vai me dar o... Ele vai explicar tudo. Que nem todo mod, ele vai explicar tudo. A parte mais importante que eu quero ver se eu chego hoje é isso aqui. Que eu tenho que fazer os altares e tal. Porque é importante pra gente agilizar as coisas. Inclusive, era uma boa... Eu consegui o Wither Hose. Mas eu consigo já usar o fungo. Que dá uma ajuda já pro começo, entendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem várias coisinhas aqui que a gente precisa. Ah, artefato. Brazier pra fazer ritual. É uma coisa importante. Item receptor pra fazer ritual. É importante. A gente tem que fazer uns summons da vida aqui. Interessante. Vamos fazer primeiro o negócio ritual. Então, a gente vai ter que fazer um brazier. Ah, cadê? Esse brazier aqui. Eu preciso fazer Pelter Ingot. Pra fazer Pelter Ingot, eu tenho que fazer Pelter Blend. Que é uma mistura entre ferro e chumbo. Chumbo, a gente acha. Eu achei pouco. Então, eu vou ter que minerar chumbo. Vamos minerar um pouquinho de chumbo antes de qualquer coisa. Tem 11... Cada um faz dois? Deixa eu confirmar. Não, faz um só. Ou seja, eu tenho que dar uma mineradinha de chumbo mesmo. Não tem jeito não. Beleza, galera. Aqui, ó. Fiz um sisteminha aqui pra duplicar os minérios. A galera no chat aqui da live me deu a dica aí que esse mod dos pedestais faz... Vamos falar um negócio pra vocês. Um monte ruim, velho, de entender como é que funciona. Outro negócio difícil pra entender. Fiz o livrinho, fez tudo, mas não entendia nada. Eu tive que testar no mundo de teste lá e consegui botar isso aqui pra funcionar. Isso que é importante. Basicamente, ele tá pegando o minério. Ele tá fazendo um crushing dele. Aí ele vira o pozinho. Aí ele duplica, joga aqui na fornalha e tá duplicando aqui os minérios então pra nós. Pra facilitar um pouco a vida. É uma duplicação meio arcaica de minérios aí. Eu posso colocar tudo isso se eu quiser lá pra processar. O que não é ruim. Pois, acho que depois eu coloco. O importante é o seguinte. A gente tá com um pouco de lead aqui. Lead. E a gente tem também ferro. E com isso a gente vai conseguir fazer... Ah, faz dois cada um. Vamos fazer alguns aqui. Deixa eu fazer... 32. 32 tá bom. A gente coloca isso aqui aqui. Vamos colocar pra cozinhar. Beleza. E com esse cara a gente vai começar a entrar no Eidolon. Pronto. E agora que a gente tem o minériozinho aqui que a gente pegou do Eidolon... Fica a liga, né, mano? É filter e liga. Isso aqui a gente consegue fazer as coisas que a gente precisa. Então Eidolon. Vamos fazer primeiro o Brazier. Fazer as coisas. Eu preciso de... Col block. Deixa eu ver. Tem o col aqui. Olha, tem o... Não, não tem. Eu tenho que pegar... Ai, caraca. Eu vou ter que minerar de novo? Espero que não. Espero que tenha aqui ainda. Tenho. Show. Tamo ruim de carvão. Quer dizer, eu tô usando muito carvão pra gerar mana, né? Na real é essa. Mas vamos lá. Vou fazer um col block aqui. Faz o Brazier. Ok. A gente vai fazer também algumas mãozinhas. Que é essa aqui. Stonehenge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carvão. Aqui também. A gente vai ter mais Stonehenge pra fazer. Mas isso é fácil. A gente tem que fazer também pelo menos um desse Necrotic Focus. Esse cara aqui é um tetinho mais complicado. Apesar que não. Beleza. Faz isso aqui. Esse é mais difícil. Não é muito difícil, não. Esse. Isso aqui já é uma base pra gente fazer a maioria... Alguns rituais, na verdade, né? Eu vou aproveitar e eu vou começar a fazer os rituais em algum lugar aqui. Será que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse negócio aqui. Pra gente fazer a parte do idolon aqui do lado. Então apaga, filho. Provavelmente eu vou quebrar o outro lado. Eu vou quebrar um monte desses lados aqui, mano. Tá tudo meio apertadinho. Pra os caras soltarem a minha base. Explodir tudo. É isso. Velha estratégia, Nofax. Tô jogando fino. Aí eu vou colocar o Brazier aqui. A mãozinha aqui. Esse cara aqui, assim. Tá. Tá o setup inicial. Inicial isso aqui pros rituais, né? Provavelmente eu vou ter que fazer mais mãozinhas dessa. Mas isso aqui... Vamos aproveitar pra dar uma olhada no que a gente pode fazer de ritual já. A gente pode fazer esse ritual of crystallization. Beleza. Isso aqui, ele meio que destrói mortos-vivos em volta aqui. Eu tenho que dar um jeito de trazer o morto-vivo pra cá. O ponto é, será que eu consigo pegar um zumbi com a minha magia de catar mobzinho, cara? Se eu conseguir já pegar zumbi, ia ser uma boa. Mas eu acho que não dá, na real. Pessoal, não consegui usar a minha magia pra pegar zumbi nem esqueleto. Deixa eu tentar de novo. Só por desencargo. Tá vendo? É muito forte. Porém, eu trouxe o spawner ali atrás e fiz um negócio aqui, tá vendo? Eu tô usando a enchente de ash, que é isso aqui, ó. Como é que faz? É só colocar osso na fornalha. Basicamente, isso aqui funciona como uma redstone. Você consegue colocar ele no chão. E o que ele faz? Basicamente, ele inibe a passagem de morto-vivo. Então, é por isso que os zumbis estão presos ali. Então, tá tranquilo, tá? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o ritual que eu tava querendo. Porque o primeiro ritual, a gente precisa de bone meal e duas redstone. Cada item daqui de baixo, a gente coloca num pedestal desse. E o que tá aqui em cima, a gente tem que colocar no brazier. E depois a gente tem que acender isso com flint e steel. Então, eu vou fazer o seguinte. A gente pega a redstone. A gente põe você aqui, você aqui. Bone meal aqui e acende. E o que vai acontecer? Teoricamente, como tem os mortos-vivos ali atrás, ele faz o símbolo. Consumiu os itens. Parã! Ganhamos aqui Soul Charge. Que é um dos primeiros itens que a gente precisa pra esse mod. Então, a gente fez uma farmzinha bem básica aqui de Soul Charge. Bem tranquila mesmo. Esse Soul Charge vai ser usado... Soul Charge vai ser usado pra fazer várias e várias coisas. Beleza, várias e várias coisas mesmo. Beleza, pessoal. Com esse esquema aqui, eu consegui liberar alguns rituais do negócio ali. Que nem um legal que eu posso fazer, eu posso sumonar um zumbi. Do mesmo jeito que eu, tipo, matei um zumbi, eu posso sumonar. Então, se eu pegar duas carnes de zumbi aqui, ó. Zombie Flash. Duas carnezinhas. Vamos sumonar só pra ver qual é. Uma Soul Jam, igual aquela lá. E acho que é um Charcoal, né? Charcoal. Beleza, é que eu não tenho Charcoal. Teoricamente, dá pra sumonar um zumbi. Porque é isso aqui que tá escrito aqui. Tá vendo? Vamos testar que agora eu fiquei curioso. Então, a gente põe o Charcoal aqui, uma carne de zumbi aqui, a outra aqui e esse cara aqui. E a gente queima. Tô ficando longe de propósito pra não ativar a Spawner. E esse mod, se consiste desse tipo de coisa. A gente vai sumonar alguns bichos, a gente vai eliminar alguns outros, entendeu? E se eu não me engano, esse zumbi que vai nascer, ele é amigo. Ah, é amigo sim. Amigo sim. Sai daqui, ô demonho. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque eu consigo sumonar outros mobs. Tipo assim, eu consigo sumonar Phantom, eu consigo sumonar Esqueleto, eu consigo sumonar Wither Skeleton. Dá pra sumonar Husky, dá pra sumonar várias coisas. De repente, se eu preciso de alguma coisa específica, eu posso sumonar aqui pra essas coisas. E tem outros rituais. Eu tenho ritual tipo pra deixar de dia, eu tenho ritual pra deixar de noite. Eu tenho ritual pra fazer uns itens cabulosos, que esses itens eu quero. Muito bons os itens. E ritual Purifying, que eu posso transformar um zumbi villager em um villager. Que talvez seja um caminho interessante, porque a gente não tá achando villager em lugar nenhum aqui. E uma das coisas que eu preciso de próximo, pra gente continuar evoluindo aqui, eu preciso achar uma bruxa e eu preciso achar um villager clérigo. Essas duas coisas eu preciso achar. Mas antes de eu ir atrás desses meninos, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer mais algumas coisas que são necessárias pra enxupar nesse mod. Primeira coisa, a gente precisa fazer essa Magic Workbench, que não é tão difícil assim de fazer. Preciso só fazer carpete vermelho, só que eu não tenho lã vermelha, mas eu tenho lã. Tenho lã. Tenho tintura vermelha? Não tenho, mas eu tenho pop. A gente faz assim, tinge as duas lãs aqui, tintura vermelha. Transforma essas duas lãs aqui em carpete. E a gente consegue fazer aqui a Workbench. Deixa eu ver aqui. Ela tem um slot a mais, o que é interessante. A gente vai levá-la lá já. Outra coisa que a gente precisa aqui é um Crustible. Então a gente faz esse Crustible aqui. Pra esse Crustible funcionar, a gente precisa de uma fonte de calor embaixo. Então, o que a gente vai usar? Fogueirinha mesmo do Mine. Eu vou fazer uma do Nether mesmo, do Foguinho Azul, que eu acho mais bonito. Isso aqui, galera, eu vou colocar... Acho que eu vou colocar por aqui, por causa do sistema. É mais fácil pra eu trabalhar, entendeu? Deixa eu ver onde que eu posso colocar. Vamos colocar aqui, assim, ó. Então, a gente põe a fogueira aqui. Põe esse cara em cima. E isso aqui, a gente vai precisar de água também. Lembrei, ainda bem que eu pus aqui o negócio. Porque pra ele funcionar, a gente vai precisar de água. Alguns Crustibles vão ser feitos nele. E a mesa é pra fazer alguns outros Craftings também. Então, é uma boa. A gente vai usar também. E uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também, é um altar que a gente vai precisar. Mas antes de usar o altar, aí sim eu vou precisar dos esqueminhas lá. Deixa eu só pegar aqui, fazer slab. Pegar plank. Slabs aqui. Precisa de seis desse cara aqui. Fazer o altar. Isso aqui lembra um pouco o Witchery. A gente vai precisar também fazer um bonequinho desse aqui em cima. Depois a gente vai ter que dar o progredo do altar pra ir de pedra. E tem algumas outras coisas que dão poder pra esse altar. Eu vou deixar ele poderoso já, mas... Eu não vou trabalhar tanto com isso. Então, primeiro de tudo. A gente pode colocar uma tocha, ou uma lanterna, ou alguma candle. Então, deixa eu dar uma olhada como é que faz candle aqui do próprio Idolon. Aqui. A gente precisa de um Talon. O Talon a gente vai precisar cozinhar carne de zumbi. Então, pegar algumas carnes de zumbi aqui. Dá pra cozinhar isso no... Vou cozinhar direto aqui mesmo. Ah, tem que ser na Blast Furnace. Beleza, beleza. Então a gente cozinha aqui, não tem problema não. Menos mal. Outra coisa que a gente pode colocar nesse negócio, é justamente uma Skull. Como eu tô com farm de Wither Skull. A gente já usa a Wither Skull aqui bolada, pra deixar bonitinha aqui. Coloca aqui. Lembra um pouco o altar do Witcher isso aqui, tá? Lembra. Lembra um pouquinho o altar do Witcher isso aqui. Vamos aproveitar também pra fazer um vazinho. Eu tenho o Clay? Clay. Tenho o Clay. Vamos fazer três tijolinhos. A gente faz um vazinho aqui de flor. Eu vou colocar esse vazinho aqui. O ideal pra essa plantinha, porque em relação a plantinha aqui, a gente tem o poder de três da Wither Rose. Mas como eu não tenho Wither Rose, eu vou usar o cogumelinho do Nether também, que resolve um pouco a vida. O que mais que a gente pode colocar nesse altar pra ficar bonitinho? A vela. Então agora a gente tem o Talon aqui. E o Talon com o String, a gente consegue vela. Caraca, consegue quatro ainda. Então deixa eu colocar aqui, ó. Beleza, isso aqui tá dando poder. O que mais que a gente pode pôr? A gente tem o Goblet. Só que o Goblet, o Goblet a gente precisa fazer Arcane Gold. E pra fazer Arcane Gold, a gente já usa o Caldeirão. Não é muito difícil. A gente vai precisar de duas Redstone Dust. Um Soul Charge e depois dois Gold Ingot. Tem um segredo pra fazer isso. Você tem que fazer na ordem certa e fazer da forma correta. Então vamos lá. Vamos pegar aqui Soul Charge. Então a gente joga. Primeiro é o Soul Charge junto com o Redstone. Então a gente joga, joga. Jogou, ele vai começar a cozinhar. É, vai cozinhar não. Cozinhou, ficou da cor coisa, joga o outro. Toma cuidado que às vezes ele pede pra você dar uma mexida. Na receita. Nesse caso aqui ele não pediu nada. Então a gente fez aqui dois. Então tem que fazer mais dois. Então a gente coloca a água aqui de novo. A gente faz o processo de novo. Mas nas receitas assim, tipo essa aqui, essa Lesser Soul Jam. Quando tem esse negócio aqui, você tem que mexer duas vezes. Cada vez que aparece isso aqui, você vai ter que dar uma mexida. É só clicar com o botão direito que ele dá uma mexida no negócio, entendeu? Mas vamos de novo fazer o coisa. Joga esse, esse, esse. Espera mudar de cor. Mudou de cor, joga o outro. Esse, esse. Belezinha. E agora que a gente tem todos esses ouros, a gente pode fazer o Goblet. Show. Isso aqui também vai ser necessário na hora que a gente for fazer alguns rituais aqui, pra fazer sacrifício, véi. É triste, é triste. Brabo o mod aqui, cara. Então a gente tem nosso altarzinho. Próximo passo é realmente achar a bruxa e o clérigo. Então eu vou ter que dar um rolê pelo mundo, afora. Ô, o Deletinha armou eu, cara. Ele arrumou a bruxa aqui pra mim. Deixa eu jogar isso aqui pra ele, ó. Bruxa, vem cá. Aqui, ó. Pega isso aqui, pega isso aqui. Sai. Não, não mata a bruxa. Eu preciso da bruxa viva, mordito. Deixa eu matar esses bichos aqui. Eu preciso das bruxas vivas. Não, não, não. Explode não. Explode não. Bruxa, para de bater em mim. Caraca, o Deletinha armou eu de ter falado dessa bruxa aqui, mano. Eu tô ajudando pra caramba também. Tá, ela joga o livro, aí ela joga de volta. E sabe o que aconteceu? Agora eu posso matar ela. Nosso livro deu um upgrade. Aqui, ó. A gente aprendeu o primeiro símbolo pra gente usar aquele altar. É por isso que eu precisava da bruxa, entendeu? Agora, o que eu preciso é justamente de um clérigo. É o primeiro e o segundo símbolo. Então, vamos atrás de uma vila. Beleza, galera. Achamos a vila aqui com a ajuda do House. House armou nós, véi. Deixa eu deixar uma stone aqui de qualquer forma. Vila. Show. É, eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar um deles num clérigo. Já clérigo pra nós aí, mano. Alguém vira clérigo aí pra nós, véi? Vocês não querem virar clérigo, não? Ah, você virou. Tá, agora que ele virou clérigo, a gente joga pra ele nosso livrinho. Aqui, ó. Tá, ele pegou. E vai jogar de volta pra mim. Por algum momento. Em algum momento ele vai jogar de volta pra mim. Joga, filho. Ah, obrigado. Não jogou, né? Mas tá bom. Valeu, viu? Não precisa mais ser clérigo, não. Agradecido. Ai, ai, nós. Bora pra casa. Beleza, pessoal. Agora que a gente tem aqui, eu liberei o segundo símbolo. Tá vendo? A gente tem esse símbolo e esse símbolo. E com isso, esse aqui quem liberou foi a bruxa e esse aqui quem liberou foi o clérigo. A gente consegue fazer aqui, ó, o Dark Prayer. Como é que a gente faz isso? A gente tem que ir perto do altar. A gente vem aqui, clica aqui, faz isso, isso, isso e isso e grita. Dan, dan, dan. Uuuuh. Tá. O que aconteceu? Nada. Nada. Por enquanto, nada. Mas eu só posso fazer isso uma vez por dia. E eu tenho que fazer isso até dar certo. Porque aí o que acontece? Vai liberar o próximo sinal pra mim. E assim por diante. Tem mais três sinais. E dois deles são muito importantes. Mas, galera, isso é o que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo uma coisa aqui. Eu vou continuar trabalhando com o Eidolon. Eu vou continuar trabalhando com o Ares Novo. Quer dizer, com o Mano Artifice. Eu vou continuar trabalhando com o Blood Magic. E eu vou continuar trabalhando com o Botânia. Então, provavelmente, no próximo vídeo, vocês vão ver uma mudança considerável na base. Porque eu vou ruxar pra caraca mesmo nesse modpack aqui. Tentar o máximo possível. E é nóis, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like. Não esquece de compartilhar. Valeu, falou, é... Fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.